O encontro perfeito com a cultura popular Artesanato, pratos nordestinos pra saborear Moda, artigos diferentes, serviços tudo pra presente Braço aberto pra te receber Temos tudo de bom pra você Onde o povo se encontra e aplaude Viva o mercado de arte Viva o mercado de arte Realização Arte Mato